A Muita Pago A Muita Pago Eu beijava a prenda, levava comigo o perfume dela Portão da Fazenda Eu beijava a prenda, levava comigo o perfume dela O tempo passa eu muito apressando Lá no povado chegou a galope Buscar a carta da gaúchinha Voto também vinha no envelope Cabelos longos, prenda bonita E um laço de fita feito com dois top Cabelos longos, prenda bonita E um laço de fita feito com dois top Há muito tempo eu deixei meu pago Por isso eu trago algo a recordar Passeio na vizinhança Tempo de criança não pode voltar Não sei por que a saudade é baita Pego na minha gaita para não chorar Não sei por que a saudade é baita Pego na minha gaita para não chorar Pego na minha gaita